O amor é muito paciente E ele foi paciente conosco, né? Com a gente, porque apesar de tanta dificuldade nesse decorrer A gente sempre permaneceu unido Faz uns dias, e esses dois aqui me procuraram na casa poloquial pra marcar a data do casamento Por acaso alguém foi arrumar a antena da casa poloquial, lembra? E aqui nós estamos Mas há uma esperança que está esperando por você no escuro Você deve saber que você é bonita, só como você é E você não tem que mudar a coisa, a mundo pode mudar a tua vida Não há luz, você é bonita, nós somos bonita Você deve saber que você é bonita, só como você é E você não tem que mudar a coisa, a mundo pode mudar a tua vida Não há luz, você é bonita, nós somos estrelas e nós somos bonitas Eu amo como uma pessoa muito alegre, amorosa, dedicada, esforçada Ela é uma pessoa assim, como as pessoas, como você disse, podem tirar o chapéu pra ela E ela diz, beauty is pain, there's beauty in everything What's a little bit of hunger, I could go a little while longer She fades away, she don't see, she's perfect She don't understand, she's worth it That beauty goes deeper than... Ao longo de dez anos vocês foram capazes de construir o relacionamento de vocês Não sobre uma areia que passa, mas sim sobre uma rocha firme E a decisão e o amor que um sente pelo outro pedem hoje a benção de Deus É de livre e espontânea vontade que o fazeis Eu, Jonathan, te recebo, Eveline, por mim e esposo Eu, Eveline, te recebo, Jonathan, por meu esposo Ninguém separe o que Deus une Receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ele sempre será a minha melhor escolha E que eu o amo muito Ela é a pessoa mais especial da minha vida Nunca me imaginei sem ela desde quando a gente ficou juntos Sempre, qualquer coisa que a gente pensar Ela tá lá, tá junto Você não tem que mudar, a coisa que o mundo pode mudar Sua mente é um coração Não tem a scars, nós somos beautiful Nós somos estáis And we're beautiful